A parceria entre a Prefeitura de Aracitaba e a Abradeve, Associação Brasileira de Deficientes Visuais, foi um sucesso. Como método do nosso plano de governo, hoje zeramos a fila de espera dos exames oftalmológicos. Foram realizados mais de 400 exames e a população compareceu. Isso foi muito gratificante para todos nós. Bom, nós, diretamente da Abradeve, de Belo Horizonte, trouxemos exames e consultas gratuitamente para toda a população dos munícipes de Aracitaba, uma parceria feita com a Secretaria de Saúde, Alphansi Mar, e toda a população teve acesso aos exames e consultas gratuitos durante esse período. Nós realizamos todos os exames, desde o teste do olhinho, crianças de 0 a 90 dias, fundoscopia, retinoscopia, controle de glaucoma, todos os exames e os laudos entregues em mãos e o paciente tenha a liberdade de fazer onde ele achar melhor. Os encaminhamentos cirúrgicos, todos serão entregues para a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria designe essas cirurgias eletivas para resolver o problema dos pacientes. Estimamos que teremos em torno de 350 pacientes durante todo o dia, onde a ideia é zerar na nossa demanda da Secretaria de Saúde com a oftalmologia. Legenda Adriana Zanotto